Você é a menor atriz do mundo ou do Brasil? Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Menor atriz. O mundo tem menor. Tem menores que você ainda? Tem menores do que eu. 91 centímetros. Eu me sinto grande, gente. Nossa, gente. Tem de 65 centímetros. 65. E aí depois vem você. Aí depois vem. No ranking. Eu acho, né? No ranking vem você depois. Tá, mas vamos entender. Você nasceu onde? De onde vem Priscila, gente? Sou um papa. Essa coisa biuda que a gente ama, Brasil. Eu vim na barriga da minha mãe. Só pra, né? E dava pra continuar lá, né amiga? Aí eu queria. Depois que eu saí eu queria voltar, mas não deu. Nasci em São Paulo. Capital. E assim, é básico, né? Aqui em São Paulo mesmo, capital. Tá, e aí você nasceu aqui. Você tem quantos anos hoje? Pode falar? Ai, claro que pode, né? 44 no corpinho de três. 44, menina. 44. Pri, desde o tempo que eu te conheço, a tua carinha não muda mesmo. Ah, muda sim. Já tem uns pezinhos de galinha aqui, outros ali. É, amiga. A gente não pode... Entendi. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?